Vamos voltar a Campo Grande. Em Campo Grande, os bombeiros socorreram a moradora de rua que caiu em um córrego. Vamos ver. A moradora de rua não teve identidade revelada e ficou bastante machucada depois de ter caído no córrego segredo aqui na capital. Segundo informações de algumas pessoas que estavam ali na região acompanhando o resgate do SAMU, a vítima estava na beirada da grade de proteção ali do rio quando se desequilibrou e caiu. Na queda, ela teve vários ferimentos, inclusive ficou com o rosto bastante machucado e uma das pernas, a perna direita, sofreu uma fratura. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência acompanhou, fez o resgate dessa vítima. Ainda não há informações sobre o estado de saúde, mas ela foi encaminhada para uma unidade de saúde mais próxima ali da região. E outra situação que aconteceu foi no bairro Los Angeles, também aqui na capital. Uma mulher de 44 anos foi mais uma vítima de agressões pelo ex-marido. Essa situação aconteceu na noite de ontem aqui na capital e segundo informações da Delegacia de Atendimento e Especializado, a mulher, a vítima já tinha pedido medidas restritivas. Ela está na delegacia prestando atendimento nesse momento, aliás, prestando depoimento neste momento. Então, vamos lá.